Bom dia, vamos lá gravar mais um vídeo? Segue as cenas, papai. Segue as cenas, papai. Segue as cenas, papai. Segue as cenas, papai. Foi um dia depois do dia. Mas hoje foi um trampo, hein? E aí, Dória, agora só ficou bonita? Ó, tirou o pelo, velho. É, mas ainda tem, hein? Como é que tem pelo desse tanto numa bichinha desse jeito aqui? Corre aí, minha esposa aí. Puxa, 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 puxa. Lava, 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 lava e ó. Ó, ó. Ainda tem, ó. Olha como é que perdeu o peso dela. Agora, daqui pra frente, aí vai começar a pensar o pelo dela, vai começar a subir. Mas agora tá mais fofinho, ó. Aí, tá gostosinho agora. Bem, bem pouquinho, bem pouquinho. Não tem muita coisa, não. Né, bebê? Hã? Tem vergonha, tem vergonha. Tá bom, meus queridos que acompanham o meu vídeo? Sou muito bom em falar com vocês. Eu adoro conversar com vocês. Falar do serviço, falar da churrasqueira, falar da nossa cachorrinha, falar da minha vida, falar da vida dos outros. É porque você que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não tem de você, que não sei o que lá, que não tem de você, que não sei o que lá. Dois mil anos depois. Bom dia. Ah, vai repetir de novo esse negócio? Outra vez? É a mesma coisa. Tá aí, ó. Colocada. Firme e forte. Mais uma colocadinha. Ó, que chique. É a mesma coisa esse negócio aí. Grava vídeo também? É a mesma coisa. Mas eu gosto de contar umas histórias. Eu gosto. Eu gosto de conversar. Escuta comigo. Hum, hum, hum. Ó ela aí. Ai, meu Deus do céu. Ela cachora, cachora. É a cachora. Tirei tudo. Essa pelaiada dela, é. Podia ser um cachorro dentro de casa. Bonitinho. Hã? Era pra ser? Mas essa daqui é um cachorro. Ai! Não é esses cachorros que você usa em casa. Desculpa. Cada um tem seu cachorro. Já viu cachorro de outro lugar? Tem vários tipos de lugar que vive com o cachorro. E o cachorro meu é esse aqui. Bem tratado. Come bem. Dorme bem. Olha aí. Bem feliz. Mas não é aquele cachorro que a gente fica tomando um banho. Cuidando do cachorrinho. Do meu cachorrinho. Cuida do cachorrinho. Claro. Bem cuidadinho. Tem comida. Vai pro médico. Tem tudo feitinho pra ele. Mas não tem essas frescuras de cachorro com o meu cachorro. Ele gosta de andar no meio do mato. Eu gosto de soltar ele. Aí, ó. Esse bicho aqui, ó. Vai atrás de bicho. Cata bicho. Corre atrás. É o jeito do meu cachorro. Você vai ficar deitado aí, ó cachorro? Dolly. Dolly. Fala um oi aqui, velho. Dá um alô pra galera, pô. Levanta a cabeça, velho. Que preguiça, hein. Você não vai falar nada? É, doido. Olha o tamanho dessa bicha. Tem uns cinco metros só de cachorro. Ah, meu Deus do céu. E aí? Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Que tá me assistindo aí. Eu sei que você tá falando comigo, mas você não sabe o que eu tô falando com você. Pera aí, pô. Deixa eu prestar atenção no que eu tô falando com você, porque o negócio aqui tá meio esquisito que eu tô escutando o que ele tá falando direito. E me deu uma sede, velho do céu. Uma água. Tomar água pode, né? Ou faz mal tomar água? Uma garrafinha de água assim, tomar metade assim. Tomar um gole de água. Não pode também? Não. Tem gente que vai falar pra mim que tomar água vai fazer mal, porque se tomar água entra pro intestino. O povo fala demais, né? Mas pelo amor de Deus, é água, não pode. É comer tal coisa, não pode. Não pode comer isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Não é assim, não. Tudo pode. Tudo pode naquilo que se refornece. Tem umas palavras aí, da palavra de Deus aí, que é assim. Eu não sei ler, falar esse negócio aí, mas eu sei que tem um negócio que fala aí. Você vai escrever embaixo pra mim. E aí, pra você? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô gravando do YouTube e tem muita gente que pergunta pra mim como que é que velho... Como é que negócio aí? Esse negócio aí, tá vendo? Eu já consigo falar igual eu tava falando hoje cedo aí, ó. Esse negócio aí da aposentadavia. Potetavia. Quando você tem o dinheiro da prefeitura que você tem que pagar da... Acertei, tá vendo? Se acertou a aposentadoria e você tá devendo aposentadoria, aposentadoria... Ô, meu filho, aposentadoria aqui no Japão é uma coisa meia... Eu acho que é um pouquinho diferente das coisas que tem lá no Brasil, né? Eu acho. Porque a aposentadoria aqui no Japão... E aí, você não é obrigado a pegar esse negócio, não. Eu não sei se agora mudou, mas eu acho que nunca teve um negócio desse, não. Você pegava o seu serviço e vai trabalhar? Pega um serviço, uma firma. Aí, você vai lá e vai... Recebe aí 30 mil por mês. Por causa do pagamento que você faz do seu serviço aí. E aí, o brasileiro aqui, principalmente, já é muito com a cabeça... É, quer saber de ganhar o dinheiro, não. Ah, vamos pagar o dinheiro, pagar o dinheiro, vai fazer hora extra. O povo gosta de ficar trabalhando até tarde. Hora extra. Brasileiro adora esse negócio aí. Japonês não gosta muito, não. Tem uns que gostam, mas tem uns que não gostam muito, não. Mas brasileiro... Hora de trabalhar e trabalhar até tarde, ficar fora das horas... Adora o povo fazer isso aí. E tem uns que não gostam muito, não. Mas a maioria gosta. Fazer hora extra. Aí, também tem o negócio da aposentadoria. De receber do seu dinheiro da aposentadoria. Fica assim. Vou ser sincero, né? Lógico, tem gente que vai falar... Não, é isso, não. É ao contrário. Não é isso, não. Não é isso, não. Não, é não. Caramba, rapaz. Se eu pegar num serviço aqui e trabalhar num serviço aqui e falar pro cara que eu não quero pagar é nada. Eu quero só o meu pagamento. O cara fala, tá aí. É 30 mil por mês? Toma. É seu dinheiro. Tá aí. Aí, quando você tiver algum problema no hospital, você tiver que fazer alguma coisa, você vai ter que ir lá, você vai ter que pagar, né? Médico lá, ele cobra você lá. Você vai custar uns 10 mil. Olha o perigo. E tem gente que nunca pensa nesse negócio. Aqui no Japão funciona assim. As pessoas não se preocupam muito pra procurar com esse negócio. Eu sou um. Sou idiota, tudo bem? Se lascou, zero. Nunca se preocupa. E quando vai alguma coisa que tem que ir no hospital, aí vai uma vez. Eu tô com uma dor aqui, assim. Vai lá no médico. Aí vai lá, cobra lá uns 100 mil, sei lá, 15 mil, 20 mil. Sei lá, uns tanto lá e já recebe. Pronto, daqui uma semana você já tá de bem de novo e vamos trabalhar. Aqui é receber nada. Não precisa cobrar a aposentadoria, não. Toro o pau. Vamos trabalhar. Não é assim que funciona? Ou tá errado? Eu não sei não, hein? Só se mudou as coisas. Mas eu acho que tem muito aqui. Eu conheço uns aqui, porra de mim, aqui, que não recebe desses negócios, não. Vai lá e já era. Só recebeu e já era. Só que depois ele se lasca pra pagar esse negócio aí. Aí depois tem um que é da prefeitura. Isso. O da prefeitura, você pode pagar aquele lá também. Mas você tem que pagar aquele lá todo dia, você tem que pagar. É 20... Eu não sei se é 20... Eu não sei quanto que é. Que paga lá da prefeitura. Esse daí é pra você problema de saúde, passar pro hospital, alguma coisa. Então você tem que comprar esse aí, que você tem que pagar lá na prefeitura. Paga todo mês. Você não precisa ir lá no banco todo dia pagar esse negócio. Já vem pelo... Vem pra sua casa aí. Xiplim, já recebe lá. Você só recebe. Preplim, já recebe. É isso aí que funciona. E tem muito patrão que ele já pega esse serviço aí. Ele já pega o dinheiro pra não te preocupar com esse negócio. O patrão já manda esse dinheiro lá pra você. Friplim, pronto. Já tá pago o seu lá. Não tem problema. E aí quando você vai pra um hospital, alguma coisa, você tem seu cartãozinho. Você vai lá no hospital, você tem sua segurança. Vai lá, vai pro hospital, vai no médico, vai se cuida. É assim que funciona a aposentadoria. Aqui. E agora pra cuidar de você, de você, da sua saúde, os seus problemas aqui, da saúde, de tudo. Se você quiser fazer o geral, aí é outro papo, né? Aí você tem que fazer o seguinte. Aí o cara vai cobrar de você o seu aposentadoria, tudo certinho. Vai ter que pagar lá. E é caro, hein? E é caro, não é brincadeira, não. 40, 50 mil por mês, só pra você ficar com esse negócio aí. E aquele ali também já serve pra você ir pro hospital. Tem até um monte de coisa ali. Por isso que muitos brasileiros não querem receber esse negócio. Querem receber o dinheiro. Você tá louco? Pagar 50 mil por mês todo dia. Não é? Quer isso? Quer isso? Ninguém quer esse negócio. É isso que é só receber o dinheiro e ir embora pro Brasil. Mas pelo que eu vejo agora, no momento, pelo que eu entendo da situação, no momento, é fazer viver aqui mesmo, no Japão. E viver a vida aqui. Não sei se por enquanto é essa a ideia que eu fico pensando. Porque pelo que eu vejo, acho que é isso aí. Não sei. Não sei, não sei. De repente pode ser outro. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. De repente, de repente, chega do Japão uma polícia aqui e fala, ó, você tem que ir embora agora. Porque aqui no Japão você tem que ir embora. Porque tem que ir embora. Tá bolso civilizado. Bolso iniquilado. Como é que chama aquele negócio? Foi conforme ser ininizado. É, eu sei. De repente, ping-pong, 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 levei eu pra dentro do avião e fui embora pro Brasil e agora não posso voltar mais. Não sei, não sei. Minha vontade é uma, mas o meu desejo é... Olha, você entende? Por isso que eu quero falar as coisas, eu não consigo, por causa do meu... Do AVC aí, eu não consigo trocar as palavras direito, mas é mais ou menos isso aí, a verdade verdadeira, é isso aí mesmo. Por isso que... Não sei, não sei, você entende? Não sei, não sei. Por enquanto, é isso, não sei. Não sei. Tem muito brasileiro que vive aqui que acha que a vida é essa vida, e gosta da vida daqui. E tem muitos brasileiros que não tá nem aí com essa vida, e nem quer saber de viver no Brasil, e quer ficar no Japão. Tem bastante gente diferente. Ó, tem um monte de gente que faz de uma coisa, e tem um monte de gente que faz de outra coisa. Meu Japão brasileiro... Não é Japão... Esse cachorro, viu? É, me encansca. É, tá cheio de pelo do cachorro. Dá uma andadinha. Já são seis horas da manhã, começando agora o dia. Rapaz do céu. O negócio tem que começar é cedo. Esse horário da manhã, tem que começar o negócio. Vamos por aqui, ó. Pra nós já ver o arroz. É, vamos ver o arroz. É, o arroz vai saindo, né? Aos poucos. Vai ou não vai? Só mija, só. O cachorrinho. O arroz aqui acabou tudo, ó. Do lado de cá, do lado de lá, só falta do tio lá. Do lado de cá, ó, também já caiu bastante. Mas vai faltar arroz ainda. Você tá mandando pro Brasil também? Manda aí pra nós aqui. Receber um arroz aqui. Enquanto isso, nós vai fazendo uma caminhada aqui. Eu e a minha esposa. Ó lá. Olha esse arroz aqui, a diferença que deu. Ó, fraquinho, 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 fraquinho. Muito pouco arroz. Quase nada. Mesmo tendo bastante água, ainda faltou arroz. Mesmo abastecendo, fazendo direitinho. Tivesse chovendo normal, chuva, era uma coisa, né? É diferente. Ou seja, tem água do rio. Mas a água da chuva é outra qualidade. Ando no meio do mato, tira o cocô do cachorro, joga no meio do mato. Não, agora você vai achar ruim comigo, porque tem o cocô do cachorro. É, porque tem que levar pra casa o cachorro. E no meio do mato? Os bichos que tem, que andam no meio do mato. Hã? O que que acontece com isso? Caga na onde? Joga. Só não pode jogar em qualquer lugar, né, filho? Se você tiver um cocô de cachorro no meio da cidade, algum lugar, vai limpar, sujar os outros, tá errado. Mas pegar no meio do mato, assim, no meio de um lugar, colocar o cocô lá no meio, não tem problema. Porque a natureza vai limpar, vai tirar e acabou o cocô. Ali tem o cocô do cachorro, tem o cocô de tudo quanto é bicho, estão fazendo cocô ali. Da natureza, só não pode fazer no meio do mato, da rua. Aí sim, mas colocar o cocô no meio do mato, tem que fazer uma explicação grande pras pessoas, porque eles escrevem aqui e depois falam embaixo. Cortou o cocô do cachorro no meio, bem, 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 bem. Então tem que pegar o cocô, levar, colocar nesse negócio em casa, pra levar lá pra prefeitura, porque tem que jogar fora. Vixe! Como que o povo é complicado, né? E a chuva? Como é que tá? Rapaz, pouca chuva. Pouca, 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 pouca. Até o rio tá pouca. Não tem água, não. Muito pouca água. E mesmo que choveu, hein? Muito. Foi muito louca esse ano, viu? Faltou chuva pro arroz, faltou chuva pro bambu, faltou chuva. Faltou quanto é coisa. Tudo, 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 tudo. Como é que a natureza é diferente, né? Faltou a chuva, faltou tudo. Faltou tudo. Faltou até mato. Tudo, 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 tudo. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Sabe que isso aqui, né? Curi chama. Curi, né? Tem muito em Portugal esse negócio aqui. Mas sempre vem com muito mais. Dá muito mais e grande. Sempre tem bastante. Mas agora devido a chuva, que não caiu muita chuva, faltou bastante. Tem algum caído no chão aqui, ó. Tem algum caído no chão aqui, ó. Mas é bem pequeno. Bem pequeno. Não tem nem fruta. Olha lá. Olha o pequenininho. Olha o tamanho dele. Tem muitos, mas bem pequenininho. Tá bem pequenininho, meu irmão. Dói a mão. Tá bem pouco. Tá ruim, 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 ruim. Devido a chuva, né? A chuva foi... Trocou foi tudo. Aconteceu foi tudo. No Japão inteiro. Porque faltou, faltou chuva. E as pessoas que estão assistindo essas coisas, que vê aí, que trabalha, que vê que tá calor, as pessoas não percebem. A maioria das pessoas não tem esse... Não. A pessoa fala, vão, tá calor, vamos pro rio. Ah, tá calor, vamos pra praia. Ah, nossa, que calor. Nossa, hoje tá quente, hein? Rapaz, que calor, hein? Ninguém nem percebe. Ninguém percebe dessas coisas. E na realidade, tá faltando mato, tá faltando comida, tá faltando, 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 faltando. É a realidade essa daí. E as pessoas não reconhecem procurando sobre isso. Mas na verdade é isso aí. Até essa daqui, ó. Olha aí. Como é que saiu pouco. Olha o tamanho das frutas aqui, ó. Não é fruta. Você sabe que isso aqui é de graça, né? É do meio do mato. Mas olha o tamanzinho. Olha o tamanzinho. Muito, muito, muito pouco. Muito pouco. Tudo foi devido a chuva que faltou muito dessa época. Vamos ver se o ano que vem vai dar uma melhorada. Até as minhas frutas em casa faltou bastante também dessa época. Aquelas frutas foi... Eu falei, caramba, por que que tá faltando tanto? É devido a chuva. Agora sim, essa aqui leva pra casa. Por quê? Porque aqui não tem lugar pra você jogar a bosta do cachorro. Aqui não tem lugar pra você jogar ele aqui, ó. Onde é que vai jogar? Lugar nenhum. Então, isso aqui, ó. Leva pra casa. Come, papai. Ave Maria! Aquele ali já nasceu. Mas vai ser bem fraquinho. E aí, esse daqui ainda vai começar a aparecer. E olha lá. Se não vai perder tudo. Porque faltou muita, muita, muita água. Eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado. Mas, ó. A diferença. Olha. Rapaz. Olha que pouco, 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 pouco. Não deu arroz nenhum. Só deu mato. Olha lá. Outro aqui, ó. Também. Já vão colher. Mas já falta muito. Quase nada. E essa parte do lado de cá era de cortar do boi, ó. Pra gente comer comida do boi tem aí. Mas, do jeito que tá faltando, eu acho que eles comiam até o do boi. Que tá doido. Olha lá. Tem um monte ali que eu tô querendo comer. Que isso ali, ó. Tá vendo ali, ó. Pardal. Ó um monte de pardal, ó. Tem muito pardal aí, velho. Eu acho que se pegar os pardalzinhos aí e fazer um... Um pardalzinho assado. Acho que tem, hein. Bastante, hein. Eu acho que eu vou comer pardal. Quanto que é? Comeu pardal. Quer comer pardal? Eu não. Eu não. Passou-se umas horas. Bom dia, boa tarde ou boa noite? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said I know, man, I still go. Go, 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 go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway, is a nice range. Cause I grind through the climb, I ain't right pain. You'll never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see what the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Bom dia, bom dia, bom dia. Terminamos mais um. Olha aí. Essa foi nova, hein? Diferente, né? Diferente. Dá uma olhada. Ó. Comprida. Bem comprida. Aí agora eu parei nessa daqui. E tô pensando como é que eu vou fazer com o restante, né? Tô pensando, tô pensando. Não é pedido. É uma que eu vou criar. Ou colocar uma tampa dela inteira. Ou poderia fazer com essa daqui. Fazer duas tampas. Uma tampa daqui aqui. E pode fazer uma outra tampa do lado de cá. Não sei, não sei. Tô pensando aí. O que você acha? Seguir esse negócio aí. Ah, rapaz. Isso que eu dou ideia, né? É pedaço de lata. É pedaço de latão. E aí eu falei. Ah, vou fazer um pedacinho. Pra mim gravar com essa. E depois eu vou ver o que eu vou fazer. Por isso que eu tava aqui. E analisando, analisando, analisando. Eu acho que eu vou fazer com aquela linha. Olha lá. Ficou boa, pô. Um tamanho bom. Eu acho, eu acho. E hoje eu fui andar um pouco no meio do mato. Com a minha cachorrinha, com a minha esposa. A gente deu um rolê aí. Uma caminhadinha, né? Exerci um pouquinho. Mas ainda tá difícil, né? Pra andar ainda tá difícil. Você fica olhando aqui assim, ó. Pô, coisa ruim, né? Você olha pra cá assim, ó. Mas a coisa não vem até aqui, né? Tem, mas não tem, né? Negócio esquisito, né? Esse negócio aí. Dá pra ver, tá vendo eu aqui? Tudo bem? É, aquele negócio aqui, ó. Parece que tem, mas não tem. Mas só que tem, só que não tem. Negócio é muito esquisito esse negócio aí. Que dá na gente do AVC, né, rapaz? Mas vamos seguindo a cena. Vamos ver o que vai dar. Uma hora não vai ficar bom. Mas que tá difícil, tá, viu? Aí depois tem que também fazer o serviço. E dá um jeito da gente andar com o carro. Eu tenho que levar também umas churrasqueiras aí pra entregar. A vida vai funcionando do jeito que tá, né? E também gravando aqui com o meu YouTube. E falando com vocês aqui. Porque eu gosto muito. Ontem era pra mim fazer um vídeo. Eu falei, não, vai. Vou terminar o outro. Passou as horas e eu fui ver. Falei, nossa, vou gravar. Já passou tardadá. Ficou muito tarde. Eu falei, caramba. Perdi de gravar o outro. Mas esse de agora eu mando pro outro. Porque esse aqui vai ficar meio atrasado, né? Mas eu gosto de fazer todos os dias. Não é que pode. Tem que fazer. Tem que gravar todo dia. Gravar todo dia. Não, eu gosto de gravar. Não, eu gosto de gravar, pô. Fazer o negócio dessa hora, desse jeito. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. E às vezes se eu deixo as palavras aqui pra mim deixar pra amanhã, aí eu perco. Aí eu esqueço o que que tava gravando, onde é que foi que eu filmei, o que que foi. Perde tudo. Por isso que fica tudo bagunçado. Bagunçado já é minha vida por causa desse negócio aí. Não, não, não aparece as palavras. Esquece tudo, esquece tudo, esquece tudo. O negócio é louco. Aí tem coisas que tem gente que tá... Às vezes você quer falar, você quer explicar, mas não dá, né, rapaz? Tem muita coisa, muita coisa pra gente querer mexer ao mesmo tempo. E às vezes não funciona. Dá uma raiva desse negócio aí, né? Mas tudo bem. Se Deus quiser, vai dando certo. E do YouTube tem muita coisa que a gente vê. E tem bastante coisa que dá um apoio pra gente. Muito obrigado. Ah, se inscreve no meu canal. Me dá o meu like. Muita gente que dá um apoio, né? Gostoso, muito bom pra caramba. E no meio desse tudo também tem uns ruins, né? Tem uns que desce ao pau em mim. Não tem problema, não, rapaz. Uma coisa que eu acho interessado é ver as pessoas... É muita gente que fala... Não tô preocupado com esse negócio, não. É só falar porque tem muita gente que fala, né? O pessoal fala, ah, é porque... Você não deve dar atenção pra eles. Não é que não dá atenção. É porque eu não tenho tempo pra gravar. Então eu vou falando o que eu tenho aqui. Mas tem muita gente que fala algumas coisas... Que eu nem vejo tudo que tá escrito. Que eu falo, pelo amor de Deus. É uma palavra meio comprida, né? Que o rapaz tá falando. Vai, rapaz. Dá pra ler esse negócio tudo, não. É muita coisa. Dá um trabalho. Meu Deus do céu, o que é isso? Principalmente quando a gente faz alguma coisa... Fala das palavras de Deus. Quando a gente quer falar alguma coisa desse jeito aí. Tem uns que falam que não, porque sempre... Que não, porque... Que lá, que lá, que lá... Que lá, umas palavras doidas, né? Mas não precisa, meu filho. Ó, vou te falar pra você uma verdade. Quando a gente fala as coisas de Deus. Que a gente tem algum pensamento pra falar alguma coisa, assim, pensando com a gente. A pessoa que é inteligente. Uma pessoa que é inteligente. Uma pessoa que tem a cabeça funcional na sua cabeça. É uma pessoa que pensa das coisas de Deus. Ele é uma pessoa que ele tá aí em casa. E ele fala ele pra ele. E fala com Deus. Meu Deus. Abençoa aquele senhor. É, não tem que ficar... Xixi, xí, cococó, titi, cococó. Fala, 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 fala. Por que será que tem que falar assim, né? Eu falo porque eu tô gravando. Eu só falo do YouTube e mostro esses negócios aí. Então, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar, ué. Ué, ou eu... Como é que vai falar? Eu tenho que falar alguma coisa. Então, eu falo. Mas, se tiver alguém pra falar pra mim. Vai falar uma pessoa sozinha e falar pra mim ou por ele. Não precisa meter o pau. Falar alguma coisa. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tem coisa que você não precisa explicar. A pessoa que foi inteligente, ele fica bem quietinho e escuta e fica quieto. Não é? Não é verdade? Ó, tem umas histórias de Jesus que Jesus era tão esperto pra essas coisas, né? Lógico, Jesus é esperto pra essas coisas. Inteligentíssimo. O povo falava, falava, falava... Por que você tirava tudo? Ronal, tem que ficar quietinho e dar atenção do que ele tá falando. Naquela época das histórias da Bíblia, eles tinham um povo que estudava e ouvia as palavras, olha só, que interessante, naquela época era assim, você não sabia disso? Eu sei, eu te explico, vai procurar na YouTube, vai entender aí que você vai entender nessa história, quando ali é antigo, é desde essa época, quando tinha, o pessoal vai falar sobre as coisas que ele queria falar, um falava e os outros ficavam quietos, só presta atenção, E depois, no meio dessa conversa, tinha um que falava, não, porque, aí ele dava uma conserta, opa, então eu errei, peraí, é assim, eles eram assim, falar um, fala o outro, vai colocando tudo nas ordens, era assim que fala, desde aquela época, Agora, depois, quando Jesus estava lá, Jesus, todo mundo falava e ninguém falava, era nada, porque o que ele tinha que falar, já estava tudo certo, o que ele tinha que falar, já era o que tinha que falar, não tinha mais conversa para ele, e ele falava com poucas palavras e certeira, Assim, assim é as pessoas que também devem ouvir, ouça e ver, mesmo que eu esteja, eu não sou nenhum cara, eu sou um cara top das palavras, não sou nem um pingo, nem quem sou idiota, Zé Ruela, quem sou idiota, quem vai falar dessas coisas, Mas, quem te ouve, que vai ficar quietinho, e prestar atenção, e depois, se tiver que falar, fala escondidinho, ou fala só para o cara que estava lá mesmo, Liga aqui, fala aqui, fala aqui em casa, não vai ligar para mim, às vezes você liga para mim, ô, seu Silvio, olá, boa tarde, tudo bem? Eu estava vendo aqui, o que você falou aí, rapaz, eu achei muito interessante, mas, é que aqui, nessa parte, aí é legal, né? Bom, beleza, normal, tranquilo, mas não, as pessoas querem falar, 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 faz um livro, Para descer a lenha, e qual a diferença que vai dar isso aí para você? Fala para mim, qual é a diferença? Eu tenho do Youtube, gravo as minhas coisas, está tudo aqui, um monte de gente que assiste, recebo do Youtube, Me manda lá um dinheirinho, aí eu fico pensando, o que será que fica pensando com uma pessoa que ouviu, E quis falar alguma coisa, o que será que se passa na cabeça de uma pessoa que quer falar e descer a lenha? O que será que tem acontecido com isso aí, né? Por isso que eu falo também do, eu falo muito daquele um lá do Brasil, lá, dos bichinhos, Como é que chama? Esse aí, fala bastante dele lá, rapaz, ai do céu, tem tanta gente que desce a lenha, Fala, porque não sei o que é lá, por causa daquilo, porque não sei o que é lá, o que é lá, O canal dele tem um monte de gente, e tá recebendo um dinheiro bom, tá sossegado, Quem soideou, que vai lá e fala lá, o seu cachorro, que não sei o que é lá, o que aconteceu, Da galinha, porque a galinha tá ovando, quem soideou, que vai falar lá o comentário, Eu assisto, adoro, e fico quietinho olhando, rapaz, mas aquilo lá não podia ser diferente, Eu acho que ele colocou torno aquele negócio lá, né? Quem soideou, quem soideou? Eu sei, só sei que ele ganha dinheiro, faz o seu YouTube, Fala, 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 Quem é o bom? Quem é o inteligente? Quem é? Quem é? Quem é o esperto? Oh, meu Deus do céu, o povo, O povo, um beijo pra você, Eu te abraço, que Deus te abençoe, obrigado, Segue a cena do próximo vídeo, Porque esse aqui, eu tô cansado, Quem está torcendo contra, vai me ver vencer do mesmo jeito, Maior do que a maldade das pessoas, É os planos de Deus na minha vida, Seu brilho é único, Tenha orgulho de você, Afinal, nem todos os dias foram bons, Mas você continua tentando, Nunca deixe que nada e ninguém tire esse brilho que você tem, Acredite em si mesmo e tudo será possível, Nunca é tarde demais para seguir seus sonhos, O fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar de forma mais inteligente, Todos nós passamos por momentos desafiadores em nossas vidas, Momentos em que parece que o mundo está contra nós, Mas é importante lembrar que somos mais fortes do que imaginamos, Dentro de cada um de nós reside uma chama incrível, Uma fonte de coragem e determinação que pode superar qualquer obstáculo, Lembre-se de que as dificuldades não são sinais de fracasso, Mas sim, oportunidades de crescimento e aprendizado, Em cada amanhecer, é uma nova oportunidade para você brilhar, Não permita que o medo e as dúvidas impeçam de perseguir seus sonhos, Saiba que Deus está contigo, Por onde quer que andares, Confie, vai dar certo, E aí Oração E aí E aí E aí E aí